Nesse vídeo ganha quem morrer primeiro, que nós não esperávamos é que esse Minecraft fará de tudo pra impedir que a gente morra Então assiste esse vídeo até o final pra entender como isso pode ser possível E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Ô Razor, eu duvido você morrer Tu duvida? É muito fácil Eu duvido, eu duvido, eu duvido você morrer, eu duvido Pera, pera, me bate então, vai, me bate aí Tô batendo, me bate você Calma aí, eu tenho uma ideia Ah, quero ver a sua ideia, quero ver se você consegue morrer, Razor Eu vou subir lá no altão, hein, vou pular O quê? E você acha que vai adiantar? Vou subir lá no altão Quer ver? Quero ver, quero ver, quero ver Tá pegando bloco aí também? Eu não, eu quero ver você pulando Ah, tá, obrigado Não, eu tô desafiando a morrer Calma aí que eu vou conseguir, ó, calma aí 17, 18, 19, 20, 21 Aí, Razor, quem morrer nesse vídeo ganha a senzão Quê? Agora, agora? Vai? No Pix, né? Vai, no Pix No Pix, ganha a senzão no Pix Beleza, então Vai, vai, vai Uhul! Ih, e esse chapéuzinho aí? Mano, olha o chapéuzinho na minha cabeça, tu viu? Eu vi Com uma hélice, que maneiro Maneiro não, né? Porque o nosso objetivo é morrer pra ganhar a senzão Então vamos ver quem que vai ganhar Ah, é, então, pera Então Já sei, vamos achar um cacto A gente tenta encostar nele Cacto, pode ser Sabe o que a gente pode procurar? Ou lava Nossa, é verdade Ou se afogar Já sei, vou bater no Iron Golem É, tem alguma vira por aqui, Berto? Tem, ali, ó Então vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente bate nele Vem cá, Iron Golem A gente não Olha ali, ali tem um deserto Depois a gente vai no deserto Vem cá, senhor Iron Golem Oi, Iron Golem Ah, no chat apareceu ele com uma carinha triste Ah? Ele tá com uma carinha triste no chat, olha Ah, é sério? Quando você bate nele, ele faz uma carinha triste Tipo, ô Tá ligado? Deixa eu ver É mesmo Nossa, qual a chance Vai, se vim daí, Zé Arruela Me bate É, é Olha lá, olha lá Tá, então, pera Vamos tentar entrar, não, Júlia Se afogar Vamos, peraí Deixa eu pegar a coisa aqui Que eu tô Eu quero ter itens Eu quero ter itens Vamos lá Ó, não dá pra pular de queda Que a gente já viu que tem esse negócio É aqui, ó Vou me afogar no rio, hein Tem água aqui do ladinho, né Ô, o Razor Cadê você? Eu tô aqui no rio Vai, se afoga aí, então Eu tô de boia Quê? Mentira Eu tô de boia Ah, não Não consigo afundar Ele não deixa A boia fica pulando Puxando a gente pra cima, ó lá Ah, segura shift Não adianta Ele leva de volta A boia puxa a gente pra cima E não te não Ah, mano, isso é muito roubado Não, não, sério Não, não, não é possível Não é possível, tá Pera Então vamos achar a lava Vamos achar a lava Vamos achar o cacto ali, ó O cacto Não, não, não é possível Que é impossível Não, pera Como é que é? Não é possível Que é impossível Morrer aqui no marincuente Não, eu quero ganhar O cenzão, Razor Eu que vou Você que vai ter que me dar O cenzão se eu morrer Não, não, eu não Vou achar o cacto Olha o que acontece com o cacto O quê? Ele fica fininho Ah, não, é esse aqui Ah, mano, ele seca Ele seca O que precisa ficar em cima? Nem assim? Ah, não Não, não adianta Tá de brincadeira Será que os caras pensaram em tudo? Ai, vamos procurar a lava então, né Ó, aqui tem uma caverna Vai, vamos aí dentro Vamos entrar aqui na caverna Tem picareta aí, Ju? Não, aí um Creeper Um Creeper Vai, Creeper Pode, pode Tá de brincadeira Ele sumiu O quê? Como assim? E se o esqueleto der uma flechada na gente? Aqui, aranha, aranha Ai, eu estou de dia Ela já nem mexe muito de dia Mas nem batendo nela lá Ah, legal Matei a aranha com a mão Ela não fez nada É, e se você me der uns tapas? Eu não vou te dar uns tapas Eu tenho que ganhar cenzão Por que que eu te daria? Ah, não Mas de qualquer forma Você me deu uns aqui Eu não tomei dano Tá, então Espera aí que eu vou fazer uma picareta Eu vou fazer uma espada Eu quero achar a lava, mano Espera aí Eu também Ah, me espera Eu estou procurando? Não, vem cá Me espera Eu vou pegar a picareta Para a gente procurar a lava Ah, beleza Não, agora você vai lá Procurar a sua lava Eu tenho quatro madeirinhas aqui, ó Para ajudar Não quero sua madeira também Vai lá procurar Calma aqui, ó Faz uma para mim também Palhaça Não, não Divide aí, Julinha Vai, me arruma Dá licença Me arruma três pedrinhas aí, vai Dá licença Que eu vou te arrumar três pedrinhas Você nem queria vir aqui Queria sim Quem disse que eu não queria? Eu Eu não lembro? Ah, é? Não lembra, né? Agora tu não lembra Por quê? Tá, ó Deixa eu fazer minha espadinha Tá, pronto Tchau Tchau Tchau, deixa eu te dar um presente Uma picareta de cadeira Tchau, Azul Ah, que chata Já sei, já sei Vou ser sufocada na areia Aqui, ó Eita, boa ideia Cadê você? Não adiantou Tô aqui, ó Puxa a areia para baixo Aqui A areia quebra quando fica Em cima da gente É Você viu? Ela quebra Olha que absurdo Ah, mano É, vai ser sufocado Pera, então Deixa eu pensar Em mais uma coisa Olha, ó Não adianta A areia caiu Em cima da gente Vamos procurar a lava Vai, a lava Bora, bora, bora Ih, tá ficando de noite Oba Nunca fiquei tão feliz De ficar de noite Não, ó Caraca, pera Se os bichos A gente deve ganhar É Pelo menos a gente Plana aqui Isso aqui é bom Você tá me seguindo? Ainda não Pera, tá pegando madeira Aqui, ó Do outro lado Aqui, tá me vendo? Não Vem reto Nessa direção que você tá vindo Tô aqui Ah, agora acho que eu estive pulando ali Aqui, bora Boa Vamos lá Aqui tá falando que a gente tá Tava com fome Mas a vovó trouxe 420 quilos de comida Ou seja, a gente não fica com fome Bem a cara da minha avó Me dá 420 quilos de comida mesmo Excelente Tá Ó, aqui Vai no pra frente Vai no pra frente Hã? Vai no pra frente aí Vamos tentar achar alguma ravina A gente taca e vê que tem a bola dentro É, tem uma caverna Essa aqui é a atualização das cavernas A gente não vai achar alguma caverna? E aqueles espinhos da caverna? Será que se cair em cima da gente não tá dando? Olha lá Aqui a gente ficaria com fome Mas aqui tá falando que a gente pediu pizza E a gente ganhou a pizza Por isso que a gente não tá ficando com fome Ah, obrigado então Viu, Minecraft? Aqui, dois Creepers Vem, vem, vem Pera, pera, pera Ah, não Ele peida Ele peidou Ele peidou, você ouviu? Eu acho que aquela coisa da minha cabeça Nossa, ele peidou Caraca, mano As flechas, as flechas Não acerta a flecha E? Eles não acerta Mentira A flecha volta nele Volta Mentira Caraca, que maneiro Olha isso Que isso? O que que tá acontecendo? Quando a gente chega perto ele voa? Ah, é Voa Não acredito Ah, mano, como assim? Ah, eu quero morrer Eu também A minha excelência é a lava A gente vai conseguir Olha aí, ó, o esqueleto voa Se a gente chegar perto Ei, e se nós dois fôssemos Parar Aqui um mini zumbi Um zumbizinho Um zumbizinho Ah É É, ele fica pulando Não dá Ei, peraí Tenho uma ideia A areia, ela quebra Se ficar sufocando a gente Mas e se for um outro bloco? Tipo cascalho Vai acontecer a mesma coisa Tipo cascalho Qualquer outro bloco Eu acho que acontece a mesma coisa Ó, achei uma caverna aqui Vou descer nessa caverna Ih, não é Bora, bora Não é Uma enganação de caverna Enquanto isso Os esqueletos tomam flechada Nossa Até que é bom isso Eu nunca imaginei Que eu ia me sentir Tão segura no Minecraft Aqui, achei Vou descer, hein Tô te seguindo Tô descendo em câmera lenta Aí Água Aí a boia aparece Toda vez que a gente encosta na água Excelente Excelente Uma mina Uma mina Boa Agora vai Razor Agora vai Razor Vamos achar Aquelas aranhas Aquelas aranhas Aranha venenosa Júlia Venenosa É, entendeu? Vai, vai Vamos tentar procurar Lava Lava Vem, vem, vem Uhul Ah, legal Ah, não A lava da coração Mano Você tá vendo isso? Eu tô Tá saindo coração Céu Não é possível Um negócio Desse, cara Agora Tá deixando Muito coração Pra sair Olha o que que tem Nesse baú Ai, caí Perdi o baú Abre aí o baú Lápis azul e ferro Etiqueta e tochas Aqui, mais um Creeper Vamos lá, Creeper Vamos lá, Creeper Ele peida e some Cara, é impossível morrer no manicure Não, quero fazer um teste com você Não, qual teste? Se a gente for pro fim Pro fim? É Ou no Nether No Nether também tem móveis diferentes Tá, beleza Então vamos pro Nether Vamos tentar? Vamos, vamos tentar A gente precisa de balde Deixa eu pegar aqui É só fazer Eu tinha visto Aqui, ó Peguei Mas no Nether Eu tenho dois ferros aqui já Já? Ah, boa Mas tem que Precisa de mais Eu tenho mais cinco Seis, sete Ah, vamos testar Indo pro Nether então Beleza, arrasores Estamos aqui no Nether E eu acho que o primeiro teste Que a gente pode fazer Além da lava, né? Porque a lava É na lava Pera aí Ai, que susto Eu tomei um dano Eu também Mas foi por um segundinho Ah, filho E aqui, ó Vou bater no Tem piglin aí? É, só que eles voam Não é o piglin É o zombie pigman Aqui, ó Eles voam Ai, também E aquele bicho Que tá lá na lava Será que ele bate na gente? Qual? Aquele que tá lá embaixo, ó Ah, vamos lá ver Mas peraí Antes Eu quero ver aquele guest ali, ó Guest Ele não taca nada na gente E esse magma cube aqui? Vamos ver, vamos ver Ele voa também Meu Deus do céu Cadê o guest? O guest O guest tá ali em cima Mas ele não tacou nada na gente Ah, agora ele tá na paz Ele, então Tá lá, vamos lá Lá na lava Perto daqueles bichinhos, então Tcharam Ah, vamos lá Oi, bichinhos Legal que a gente cai Câmera lenta também, né? Oi, tudo bom? Será que eles batem na gente? Dá um tapa neles? É, galera A gente não morre de jeito nenhum mesmo Olha, ele tá brava comigo Mas ele não tá me batendo, não Não? Não Ai, que raiva Deixa eu ver Vou bater Júlia, é pra gente fazer aqui agora É Ele não bate Ah, que chato Cadê o guest? Não sei, não sei Mas vamos fazer o teste final, Razor? Bora, lá no end Bora, bora Beleza, Razor Chegamos aqui no fim Ei, Júlia Acabei de fazer uma coisa Lembrando que tá na dificuldade máxima, hein? Sim Acabei de lembrar de uma coisa também Nós não tentamos cair no limbo É verdade Ah, não Mas aí tu já tá querendo demais, vai Já tá querendo demais Olha só Os Endermans Por quê? Perto da gente Ah, os Endermans não chegam perto Eles não chegam Eles saem voando Cadê o Ender Dragon, hein? Ele tava ali, ó Aí, ó Aí, ó Aí, vem Ender Dragon Vem conversar com a gente Vem cá, vamos conversar um negocinho aqui Vamos conversar com a gente, Ender Dragon Ó, eu subi aqui pra ver se ele me dá um tapão Vou pegar uns blocos pra ver se ele Se o portal me explode O portal pode me explodir Nossa, por que a gente não trouxe também caminha? Ah, é verdade A gente podia tentar morrer com a cama Mas o portal a gente já consegue ver Ender Dragon tá tendo dificuldades técnicas Ah, não, mano Ele travou Ele travou? Ele travou, olha ali no alto Agora ele voltou Voltou, voltou Caramba, botaram ele Vê se esse pé que vai te dar dano aí em cima Eu vou ver É exatamente isso que eu vou ver Calma aí Ele não tá jogando Ih Olha lá, ele tá travando É, ele tá como se tivesse largado, sei lá Poxa, eu cheguei aqui em cima O portal sumiu Ah, mentira E eu não quebrei O portal some Ah, não É, o negócio sumiu, Razor E agora? O que que a gente faz? Eu vou ter... Ah Eu desisto A gente perdeu mesmo Viu? Dei o portal O portal some O The Dragon trava O Zayn devem sair voando Então a nossa última tentativa vai ser a seguinte Pular aqui no nada Vamos jogar Pular aqui no nada Tcharam Vamos 2, 3 e pular Uhul Tá, tô pulando em câmera lenta Mas agora a gente consegue Agora a gente tem que conseguir Será? Será? Agora a gente... Eita! O negócio... O negócio é que a gente pra cima de novo Muito maneiro Pra cima no vimzinho embaixo do pé, ó Deixa eu ver Caraca Ah, não Nem aqui tem como é É, gente Mano, é impossível Eu desisto disso aqui, Julia Desisto Deixa o like Se inscreve Ninguém ganhou o seisão Valeu Falou e tchau 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 Tchau